Chama pra lutar! Chamei os meus amigos, bora zoar, ou nois bora farriar. Nois chega na gandaia, e eu na festa, sem ter hora de voltar. Olha o batidão, que está bombando, o trem bom. Convido a galera, a gente anima a festa, e anima mesmo, hein! Ora zoar, já faz ao menos assim! Siquiriquitum, cerveja, siquiriquitum, uísque, siquiriquitum, cerveja! Siquiriquitum, cerveja, siquiriquitum, uísque, siquiriquitum, bora tomar! O teclado velho bom, hein! Chegou o fim de semana, eu vou pra gandaia. Hoje eu quero é zoar! Convidei a mulherada, bora beber! Hoje nós vamos pra um bar! Chamei os meus amigos, bora zoar, ou nois bora farriar. Nós chega na gandaia, e eu na festa, sem ter hora de voltar. Olha o batidão, que está bombando, o trem bom. Convido a galera, a gente anima a festa, e assim, bora zoar! Siquiriquitum, cerveja, siquiriquitum, uísque, siquiriquitum, uísque, siquiriquitum, bora tomar! Vou tocar mais de vez! Vai, vai, vai! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma